Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Eu quero trazer um vídeo de office pra vocês galera, se não se inscreve no canal já se inscreve aí mano Não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante e ajuda demais o canal Rapaziada, hoje o vídeo aí mano, é pra trazer uma novidade aí né mano Que creio eu que vai chegar no office Rapaz, olha o ângulo aqui mano, olha aqui Rapaz, é um ângulo meio diferenciado hein Galera, fazendo live todo dia na Twitch aí rapaziada O link tá na descrição aí mano, segue lá Domingão hoje aí mano, vou postar esse vídeo domingo, tô gravando agora dia 11 né mano Duas horas da manhã, tô gravando esse vídeo no domingo de madrugada Eu vou postar aí lá pra meio dia, uma hora mais ou menos É todo domingo aí galera, às 5 horas da tarde, sempre tem campeonato aí Então, segue o canal aí rapaziada Se você tem Amazon Prime, Twitch Prime, Prime Video, tem como você me dar sub de graça também, beleza rapaziada O que que acontece mano? É, a Level Up mano, nos últimos 5 dias Ela soltou 3 notícias Sobre migração, beleza mano? Eu vou falar sobre algumas coisas com vocês, sobre isso né mano E mostrar pra vocês alguma parada também Queria também pedir pra vocês mano, se vocês puderem seguir o Dividão no Insta aí ó Dá moral pro Dividão, o Dividão tá com 2.206 seguidores Dá moral pro Dividão, ela é uma cara do Dividão nervosa aqui bolada ó Se liga hein Vamos lá no Instagram da Level Up rapaziada Olha aqui ó No dia 5 No dia 5 a Level Up soltou essa notícia No dia 6, no dia, no dia o que? No dia 7 a Level Up soltou isso daqui ó General Lee Wharton está assumindo o controle para iniciar a Operação Nova Era E hoje galera, e hoje Hoje não, ontem né? Já tá domingo, dia 10 A Level Up soltou isso daqui ó Vou dar um F5 aqui pra atualizar Afastem-se Olha que legal rapaziada Bem-vindo de volta soldado Vamos, levanta logo Temos que iniciar a Operação Nova Era Olha aí Junte-se a Operação Nova Era Essa é a nova fase do Warface Olha aí ó Essa é a nova fase do Warface E o que que acontece rapaziada? Provavelmente, tá ligado? Essa será a dublagem Provavelmente essa será a nova dublagem do Warface Né rapaziada? É... A Level Up ainda vai cuidar de algumas coisas dentro do jogo Mas a maioria das partes né mano Quem vai cuidar é a Mai A Mai que vai cuidar mais do jogo É... Parte técnica né velho É... Servidor Esses bagulho assim Rocha Esses bagulho assim É tudo a Mai A Level Up vai cuidar de poucas coisas Inclusive eu fiz um vídeo mano No meu canal tem no meu canal aí o vídeo Onde o CEO da Level Up respondeu Algumas questões Quem ia cuidar de cash Como é que seria essas paradas de cash e tal Se você não viu aqui ó Tem esse vídeo aqui Aí tem esses dois vídeos aqui Tá ligado? Esse daqui é do CEO Uma primeira parte do CEO E esse daqui é a segunda parte do CEO Beleza mano? E aí galera Deixa nos comentários aí O que que você achou aí né mano Dessa dublagem aí Eu curti bastante Eu espero que o jogo seja assim dublado mano Porque... Prefiro galera É questão de gosto Eu prefiro a dublagem Eu curto a dublagem mano O jogo Porque a voz em inglês Eu sinto muita falta disso no BR mano Porra! Tô ferida! Essas paradas assim Acho maneira Então mano Eu acho bacana aí galera E provavelmente tá muito próximo galera Creio que tá muito próximo aí da migração O CEO da Level Up lá no vídeo falou né mano Que ele achava que seria esse ano E provavelmente deve ser mesmo cara Porque... Em três... Em cinco dias Em cinco dias A Level Up postar três coisas Sobre migração velho Pra quem ficou aí né mano Anos e anos Né? Sem nada Vamos esperar velho Vamos esperar aí Deixa o like nesse vídeo galera Quem puder também compartilhar com seus amigos aí Pra o pessoal ver como é que tá a nova dublagem Tamo junto Demorou rapaziada? É nóis Obrigado pelo apoio Pela moral Agora de vidrão Vai jantar ainda né mano? Vou dormir Sete horas de vidrão tá de pé de novo galera Beijo do gordo pra vocês Valeu, falou e... Fui! Heróis! Tchau